Folhetim. Literatura, cinema, teatro, novela. As polêmicas da ficção analisadas por especialistas do mundo real. Os casos mais famosos enquadrados na lei brasileira. Começa aqui. Folhetim. Bem, depois de ouvir a opinião das pessoas, vamos agora conversar com o nosso especialista, o Major Carlos Frederico Cinelli. Ele é instrutor de estratégia e de direito internacional dos conflitos armados da Escola de Comando Estado Maior do Exército, no Rio de Janeiro. Major, muitíssimo obrigada pela sua participação no nosso folhetim de hoje. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. Pensando aqui no filme que a gente está analisando hoje, O Bastardos Inglórios. No filme, um grupo de soldados americanos judeus praticam atos de violência. Aqui na nossa vida real, o senhor acha que essa violência é meio insana? Se justifica mesmo numa guerra? Bom, na verdade, diferentemente do que nós imaginamos, né? Nós imaginamos que a guerra seja o estado de caos supremo, incontrolável, em que tudo pode ser executado e todos os métodos podem ser empregados para combater e destruir o inimigo. Na verdade, isso não é um entendimento correto, né? Existem normas baseadas em tratados internacionais, as quais o Brasil aderiu integralmente, vem aderindo ao longo dos anos, né? Desde o século XIX, que regulam tanto métodos e meios de guerra, quanto proteção a categorias de pessoas e bens também, né? Quer dizer, até para uma guerra existe uma regra? Existe, existem várias regras, né? É um corpo muito amplo de regras, são mais de 1.500 artigos distribuídos por vários tratados e que são, por força de compromissos internacionais, transmitidos aos militares de todos os exércitos. Eles são obrigados a conhecer e a cumpri-las. Por exemplo? Por exemplo, no caso do filme que está sendo analisado, as cenas que são passadas ali, onde aquele grupo de, aquela milícia, captura um prisioneiro de guerra e para obter informações, comete aquelas atrocidades do tipo, escalpelar ou usar um bastão, aquilo é absolutamente proibido pelo direito internacional de conflitos armados. O prisioneiro de guerra, uma vez capturado, ele tem uma série de direitos e ele não pode, sob pena de qualquer hipótese, ser submetido a serviços, a tortura. Ele tem a obrigação apenas de declarar algumas coisas, o seu nome, o seu sobrenome, a sua matrícula e o posto é a graduação. Tudo isso com vistas a fazer com que ele seja tratado conforme o seu status, dentro daquela força à qual ele pertencia, né? Quer dizer, o que a gente vê nesse filme e também em outros filmes, torturar para conseguir a informação, agir de violência, não pode. Não pode, não pode. Parece estranho, né? Porque nós vemos isso aí recorrentemente nos filmes, mas é uma prática proibida pelo direito internacional. Certo. E o cometimento de crimes durante uma guerra? Pois é, nós temos essa questão dos crimes de guerra, né? Que são uma categoria muito específica de crimes. Na verdade, existem métodos criminosos de combate, alguns são muito comuns, como a perfídia, como a recusa de quartel, que significa você dizer que não haverá sobreviventes, né? Captura um grande número de prisioneiros e, por alguma razão, não quer interná-los num campo de prisioneiros e os elimina sumariamente. O recrutamento forçado, a deportação, a tomada de reféns, o sítio, que é isolar uma cidade, submetê-la à fome e à inanição, submetê-la às pessoas que nela vivem. Então, esses todos são crimes de guerra que, depois de 98, com a ativificação, passaram a ser... a ser... está sob a esfera do Tribunal Penal Internacional. O Brasil, atualmente, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei com vistas a internalizar o Estatuto de Roma no nosso direito doméstico, a fim de que nós não fiquemos à mercê de um eventual julgamento pelo Tribunal Penal Internacional, porque a jurisdição é complementar, né? Ela não é uma jurisdição de subordinação. Mas aí poderia aplicar aqui no Brasil? Então, com a implementação do Estatuto de Roma, com o projeto de lei sendo implementado no Brasil, nós teremos transportados, transferidos da esfera internacional para o direito doméstico os crimes que são denominados crimes de guerra, né? Porque o Tribunal Penal Internacional, ele não obriga a que aquele que cometeu o crime ele seja julgado obrigatoriamente pelo tribunal. Ele fica observando o Estado naquele processo em que ele está julgando, apreciando a violação, e quando ele verifica que há ou incapacidade, ou omissão, ou parcialidade por parte da jurisdição interna, aí sim ele solicita que o indivíduo seja entregue, né? E aí é um instituto polêmico, né? Porque a nossa Constituição proíbe a entrega de nacionais. ele solicita que o indivíduo seja entregue para julgamento. Para evitar isso, nós estamos nos antecipando, o Brasil está se antecipando, e procurando, como vários países, trazer esse corpo de normas contidas no Estatuto de Roma para o direito interno. Quer dizer, seria o próprio país julgando seus criminosos de guerra. Perfeito, exatamente. Certo. E no caso de pessoas civis, pessoas normais, que cometem crimes durante uma guerra, aí já não é mais crime de guerra, né? Veja bem, é interessante essa questão, por quê? Porque você esbarra no conceito de combatente, né? O que é o combatente para o direito internacional de conflitos armados? É aquele que está engajado diretamente nas hostilidades. Então, isso significa que não são só, não são só apenas membros das forças armadas que eventualmente são combatentes. Por exemplo, milícias, corpos de voluntários, movimentos de resistência organizados. Vamos supor que no filme, ao invés de serem militares, e tanto, né, norte-americanos como militares, havia alguns, se eu não me engano, ali da própria Alemanha, fossem civis que tivessem se organizado, tivessem pego em armas e estivessem combatendo o invasor alemão. Foi o caso dos maquis franceses, né? Esses movimentos, eles são legítimos, eles recebem a proteção do direito internacional. Agora, esses civis recebem, nesse caso, o status de combatente e eles passam a ser, assim como os militares, obrigados a respeitar as leis e costumes da guerra. Quer dizer, o que a gente percebe é que minimamente há uma preocupação em se manter, pelo menos um pouco, da dignidade do preso ou das pessoas aí envolvidas na guerra, né? Senão vira uma coisa, o caos. É, o maior teórico da guerra que já existiu, né, Clausewitz, ele dizia que alguns procedimentos no campo de batalha fazem com que a guerra saia do estado em que ela deve permanecer, que é o estado que ele denominava de guerra real, aquela em que você tem a violência dentro de certos limites sendo controlada, né? A questão do direito internacional entra nesse ponto também, porque no momento em que você formula um corpo de normas, né, e a responsabilidade dos comandantes militares nesse caso é absolutamente importante, eles têm que se certificar de que os subordinados conhecem, eles têm que tomar medidas oportunas para impedir violações e eles têm que reprimir também. Major, primeiro eu quero então agradecer ao nosso exército brasileiro, especialmente a Escola de Comando e Estado Maior do Exército e depois ao senhor por participar do nosso folhetim de hoje, muito obrigada pela sua atenção. Foi uma grande satisfação para nós essa oportunidade e eu gostaria só de encerrar caracterizando que esse sub-ramo do direito que é o direito internacional de conflitos armados ou o direito internacional humanitário como o meio acadêmico o denomina, né, ele é uma disciplina, é uma disciplina autônoma nas nossas escolas militares, tanto na formação como no aperfeiçoamento como nos altos estudos militares porque nós, Exército Brasileiro como instituição nacional e permanente do Estado brasileiro, do Estado brasileiro temos que estar alinhados com a postura política e estratégica do país e respeitar o direito internacional e mais do que isso fazer com que ele seja cumprido é sim um importante parâmetro para legitimar a aplicação da violência pelo Estado tá certo muito obrigada viu Major eu que agradeço esse foi o nosso folhetim de hoje que analisou os crimes de guerra os julgamentos e os conflitos internacionais tendo como base o filme Bastardos e Inglórios de Quentin Tarantino